quem que é que a Esmin falou das pessoas dos ídolos da música, da comédia quais são os seus de querer conversar ou só? não, de stand up cara, olha, eu vou te falar eu sou muito fã e tenho a sorte de ser amiga dos caras que eu mais admiro, eu admiro demais o Danilo, eu acho que ele conseguiu assim sair de empacotador de um supermercado pra criar um império pra ter o os talk show o talk show mais assistido da América Latina, dos maiores do mundo empacotador de um supermercado não foi o pior emprego que ele teve não, não foi ele já foi cagueta de lixeiro sabe essa história? não sei exatamente da história ele ia atrás do caminhão de lixo pra ver se eles estavam fazendo a rota certinho ele não assume isso, mas isso aconteceu e eu acho ele muito foda e tem algumas coisas no Danilo que pouca gente sabe do tanto de gente que ele já ajudou no meio, que ele não gosta que fale ele fica até bravo, a gente começa a agradecer cala a boca, cala a boca, fala não e se ele tivesse aqui ele estaria falando ele estaria falando não, cala a boca, cala a boca às vezes eu agradeço ele alguma coisa e eu diria, ah, para, para, para vai se fuder eu trabalhei com ele oito anos a gente falou uma vez sério foi quando eu saí que foi muito legal comigo porque assim, com todas as outras ele era, ah, mas dá o cular então é isso, e eu acho muito foda porque ele emprega uma coisa que eu acredito para a vida que é a pessoa vale mais do que ideais políticos da pessoa sabe, então ele tem ele faz algo que não fazem com ele que é considerar o ser humano ele, cara, ele tem na equipe dele você sabe muito bem disso de A a Z sim, na do palco a a equipe de roteiro eu já falei isso que era tipo era muito engraçado era exatamente isso era tipo extrema esquerda centro esquerda centro direita extrema direita não, estou exagerando mas era tipo assim mas ele gosta disso eu vou te falar quando ele foi fazer o politicamente correto 2 que ele tinha feito 1, né e aí quando ele resolveu fazer o 2 ele resolveu faltava um mês para a eleição e aí ele falou ele chamou a galera que ele mais que mais escreve assim falou, gente, é o seguinte eu resolvi fazer um show tem um mês para escrever um solo inteiro sobre política o que vocês pensarem aí de ideia me manda e aí a gente começou a dar a ideia para ele que a gente tinha, né ele sentiu olha isso ele sentiu que estava pendendo mais tipo, batendo mais num lado que para o outro ele chamou um cara que era tipo extrema esquerda e falou vem porque não está tendo o suficiente e eu não quero em momento algum que que destoe eu quero bater o mesmo tanto dos dois lados então ele tem essa preocupação e eu sei que não fazem isso com ele sabe ele posta A ele posta B então eu acho muito bonito nele o Léo que eu acho que se tem alguém que pode ter um livro de ensinar a fazer stand-up é o Léo e eu escrevi isso eu fui uma das pessoas que escreveu a contra capa do livro dele e eu falei não dá para você pedir para um humorista que nasceu engraçado a te ensinar a ser engraçada como é que eu te ensino a ser a Cris? eu não sei como é que eu te ensino a ser a Cris então não dá para você pedir para o Murilo te ensinar a ser o Murilo o Murilo é engraçado dando uma receita de bolinho de chuva o Léo não é um cara engraçado o UOU não mas ele aprendeu como faz ele sentou a bunda na cadeira entendeu a matemática da coisa descobriu o caminho dele o cara que não necessariamente é o cara mas ele já era calejado de zoeira ele nunca ligou para a zoeira é que o Léo não é o ele não é esse cara esse é o Murilo o Léo não é um populés da graça ele é mais sério não é o Léo é o CDF da comédia tipo quando a gente saiu lá das gravações do The Noite e conversou com o pessoal o Léo é mais sério ele tipo oi tudo bem e aí gostou e o Murilo já é começa a falar meio assim entendeu o Murilo já é mais espalhafatos acho que não é nem questão de ligar eu acho que porra em algum nível é impossível você não ligar para as coisas mas é como você reage a parada entendeu como você como você internaliza aquilo como você reage aquela crítica você não acredita que não dá para ligar eu acho que tudo tem a ver com a confiança eu acho que tem algum nível claro que você tem é depende não é porque assim ó pra mim não é o que você diz é o quanto você importa pra mim se a minha filha disser pra mim o que eu ouço no inbox do Instagram eu sento e choro uma semana entendeu mas eu falo assim que por que que a punha dele importa sobre mim eu é é muito não é o que entende é tipo assim que importa o pneu dessa pessoa não sei é uma coisa que eu falei pra IAS logo lá no começo quando a gente teve uma um momento de de atacarem assim né e aí eu postei isso no Twitter inclusive eu falei se você tem os números da Mega Sena você joga ou você me dá porque a galera ficava assim ah porque o podcast tem que ser assim ah porque você tem que fazer outra coisa ah porque não sei o que você tem que se comportar assim aí eu falei gente deixa eu explicar uma coisa isso aqui dá dinheiro se você sabe fazer um bom podcast é isso é o que mais me rita a galera que acha que sabe fazer tudo que eles não fazem é nossa senhora é tá lá pedindo o Pix no inbox é várias vezes basicamente estão sentados o dia todo e falando como as pessoas deveriam fazer o trabalho delas aliás manda Pix pra gente aliás faz o Pix aí de verdade tem o Pix falando como que deveria ser o programa tem o Pix mesmo? tem valeu é eu tô brincando tem mesmo manda o seu pra manter o podcast ou pra pra pergunta a gente as vezes prefere não pagar nada pro YouTube mas se quiser mandar superchat manda também superchat pra falar com a gente aqui a pessoa tem que pagar mas peraí a pessoa eu só quero entender a gente também cobra manda o Pix e faz a pergunta a pergunta vem no Pix é na mensagenzinha assim no começo nos primeiros nos primeiros 20 programas eu não sabia que dava pra vir mensagem no Pix daí um monte de gente mandou eu falei caramba vocês só estavam ajudando o programa daí depois eu descobri que dá mas quantos caracteres cabem? ah o suficiente pra perguntar alguma coisa caraca é uma ideia é uma ideia diferenciada pode dar uma mensagem o YouTube pega o YouTube pega 30% né é é então é que lá no Flow tem uma plataforma né ah vocês usam a deles né o podcast.com.br e o vendopodcast.com.br melhor e a gente tem as Sparks acho estranho todo mundo aqui só conversar normalmente é uma profissão que tudo meio é uma profissão assim né se a pessoa ganha dinheiro em cima daquilo é uma profissão já entendeu sim tipo dancinha do TikTok dá uma grana foi batizado foi batizado como uma profissão mas não o podcast não o podcast em si mas não é estranho às vezes eu acho meio estranho né que a gente só conversa e aí é pago pra só conversar normalmente como qualquer um ou outro conversaria na real será que precisa de alguma coisa extra pra você conversar ou é qualquer um pode conversar depende qualquer um que estiver disposto a conversar pode conversar não mas talvez às vezes se liga uma câmera a pessoa também não consegue conversar é então tem duas eu acho que tem duas coisas aí tem primeiro o acesso a pessoas que quem está do outro lado assistindo não tem então por exemplo a gente leva vai vou falar um salgadinho do Catinguelê o fã do salgadinho fala cara nunca pude sentar com o salgadinho vamos ver um papo do salgadinho então ela a gente faz ali a vez do fã né da pessoa que quer que pô teria muita vontade de bater um papo com esse cara vamos ver como é que é um papo com esse cara tem isso e tem também a pessoa do outro lado está sempre esperando tirar uma gag daquela conversa sabe então uma frase que a Yas fala uma história engraçada que ela conta uma experiência minha o convidado trazer uma novidade que nunca contou em lugar nenhum então eu não eu acho que o podcaster em si pode não ser uma profissão mas gerar entretenimento é entreter é uma profissão a gente só é o novo bobo da corte porque a corte mudou né você não acha que as vezes a galera fala assim do cara que os caras estão a galera quando vai no podcast está super aberto né sim para falar um monte de coisa a pessoa rende é mas na verdade que nos meios de entrevista normais o tempo é limitado então quando você conversa por horas é natural que você circule por assuntos que você não ia conseguir circular para um programa de 15 minutos ou meia hora exato então não é que a pessoa talvez seja mais aberta porque é um podcast é porque dá tempo dela ser exato mais aberta em algum sentido todos os assuntos da vida dela e também aleatórios que não sejam sobre a vida dela e você perguntou assim que tem gente que as vezes liga a câmera e não consegue falar a gente já conversou com pessoas mais introspectivas mais introvertidas que não sabiam de fato que dentro da profissão delas são monstros são muito brabos mas com a comunicação não se dão tão bem só que aí cabe a nós se a pessoa estiver disposta a conversar cabe a nós conduzir de uma maneira que ela se sinta cada vez mais confortável relaxe e queira falar mais sobre ela e qual é o truque que vocês usam pra isso acontecer a gente fala assim quer uma coxinha quer um hidromênia não aí a pessoa vai falar você quer uma massagem você tem alguma matéria uma vez uau nossa eu tava assistindo um corte aqui você também tava vendo se você quiser ver mais cortes como esse se inscreve aí no nosso canal de cortes porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro peraí eu e aí eu